Vamos lá? Então, boa noite a todos. Queria agradecer os participantes, são todos do mercado de Venture Cap, são grandes figuras do mercado. Vou começar pelo Aníbal, que é um amigo, já trabalhamos muito em projetos. O Marcelo Mitri, Provence, também amigo, já trabalhamos em projetos. O Alessandro, parceiraço. Eu conheci o Alessandro ano passado, ficamos bem próximos, com muitos projetos pela frente. E o Francisco, eu conheci através do Kleber da Embrapa, também uma boa surpresa estar nesse grupo. E das startups, são startups que eu admiro, vejo um enorme potencial. Começo pelo Eduardo, é um cara com muita experiência, é uma startup disruptiva, ele vai explicar um pouco. O pessoal da Sotili, é um trabalho maravilhoso, botando para quebrar, como o Bruno gosta de falar. E o Felipe, da StartTech, que é uma tecnologia também disruptiva, com muito potencial no mercado de amidos, de produtos com base de amido. Ele vai explicar um pouco, então, assim, eu tentei fazer uma mistura para a gente debater um pouco com toda essa crise. Então, assim, do lado dos Venture Capital, eu gostaria de ouvi-los em relação ao que pode vir pela frente, e da startup, como que eles estão se organizando nesse mercado. Eu, falando um pouquinho só dessa iniciativa do Foodtech Hub. Falou? O Foodtech, no Brasil, então... Falou, sua conexão deu uma congelada. Ah, é? É. Fala, fala. Volta aí, falando do Foodtech Hub. É, deu para... Então, o Foodtech Hub é uma iniciativa que nós começamos um ano e meio atrás, virou um ecossistema plugado globalmente, com parceiros no Israel, Holanda, na Europa toda, Estados Unidos, com empresas importantes como membros, com o Givaldan, o Baia. E a gente tem trabalhado para fomentar a inovação na cadeia de alimentos, né? Na cadeia de alimentos como um todo, né? Que a gente chama de Food System, né? Então, vai desde o input até o consumidor. E a grande pergunta que eu sempre me faço, né? E até hoje de manhã eu já começo para introduzir com uma provocação. Então, hoje de manhã eu recebi um relatório da Europa, mostrando alguns dados do investimento na Europa em Foodtechs, que foi em 2019, na casa de 2,3 bilhões de euros em Foodtechs. No mundo inteiro, se o dado estiver certo, 16 bilhões de dólares em investimento em Foodtechs. Então, sempre que eu penso assim, o que faz um país que tem 10% na indústria de alimentos do PIB, 10% historicamente, né? Estou falando desse negócio há quase 40 anos. Historicamente, a indústria de alimentos corresponde a 10% do PIB, a agricultura 21%, nós estamos falando quase 30% do PIB, e poucos investimentos em Foodtechs. E ainda, a PEX, das 211 investidas pelos fundos do Brasil, só 4 em Foodtechs. Então, o que está faltando para a gente acompanhar os passos da Europa, sendo que o país tem um grande potencial em Foodtechs. Isso é uma provocação que eu faço e que eu gostaria de ouvir de vocês. E, do lado das startups, quais são realmente as tecnologias disruptivas que nós estamos endereçando? Se eu pegar o exemplo de Israel, do The Kitchen Hub, Meat Cell começou lá, Proteína Doce começou lá, e outras, e NovoPro, Proteína, o Bruno conhece bem. Então, o que falta nesse ecossistema para que a gente possa, de fato, posicionar o Brasil como um player global nessa cadeia? No agro nós somos. Nós precisamos trazer valor para a cadeia do Foodtech. Então, eu abro esse fórum, esse webinar, com essas duas endereçamentos e estou à disposição para a discussão. Passo a bola para o Alessandro aí, que o Alessandro tem muita experiência para nos dizer alguma coisa de startup, não é, Alessandro? Bom, obrigado, Paulo. Primeiro, obrigado pelo convite a todos que estão aqui assistindo. A gente já está aqui com 56 participantes, até agora. Essa tua pergunta, essa provocação, os investimentos, eu acho que o Brasil, a dinâmica de investimentos de Venture Capital no Brasil, não por uma questão histórica, a gente vê aqui o jornal de amanhã, a gente lê lá fora o jornal de amanhã aqui no Brasil. Então, a gente tem aqui no Brasil, pelo menos os fundos que a gente conhece, a gente interage, esse assunto de Foodtech é novo, não tão novo quanto em outras regiões do mundo, mas eu diria que ele está chegando no Brasil agora. Então, acho que até a tua iniciativa aí do Hub, especializada em Foodtech, a primeira no gênero aqui no Brasil, mostra que o momento está começando aqui no Brasil e certamente a gente deve ver os fundos olhando mais para esse assunto daqui para frente. Então, tem uma questão de delay aí no momento de investimento, nas ondas de investimento que acontecem no Brasil. O Brasil ainda está, a gente olha o perfil dos fundos que estão investindo aqui, principalmente em Venture Capital, ainda está numa onda aqui de digital, transformação digital, mobilidade, etc. Porque a gente vê aí no portfólio, nos anúncios dos investimentos recentes aí dos fundos do Brasil. Então, acho que é uma questão de tempo. Você tem razão quando diz que o Brasil é um produtor relevante aí na indústria alimentícia mundial. E tem bastante espaço aqui dentro para a gente desenvolver tecnologia nessa cadeia que a gente tem, não só na ponta, no varejo, mas toda a cadeia produtiva que a gente tem que fornece para o Brasil e para o mundo. Então, nós passamos a olhar mais esse assunto recentemente e a gente já entende, acredito que isso passa também pela cabeça de outros gestores de fundos, investidores, investidores anjos. Obviamente, tem uma questão de especialidade, né, Paulo? Aqui na sede é tudo engenheiro, então é mais natural a gente olhar tecnologia mais de TI, etc. Mas no momento em que o assunto alimentos nos diferentes tendências de tecnologia alimentar ganhar importância nas gestoras, as gestoras vão precisar também trazer pessoas com especialização nesse tema para poder ajudar na avaliação. Hoje, se aparecer aqui uma startup com uma tecnologia alimentar, eu não sei nem avaliar. Então, vou ter que chamar um especialista para me ajudar nisso e a gente imagina que isso deve acontecer com o tempo nessa próxima onda de segurança alimentar, rastreabilidade de alimento. Tem uma série de assuntos que já estão quentes no momento. Acho que a gente vai falar um pouco mais deles daqui a pouco, mas acho que respondendo essa sua pergunta é uma questão de timing Brasil versus o que você observa nos ambientes mais avançados de investimento, dentro de capital, capital de risco, etc. Legal, Alessandro. Eu acho que com essa crise do Covid, de fato, as oportunidades em cadeia, de food safety, no food service, os restaurantes, tem uma oportunidade imensa que envolve muita tecnologia. Então, talvez tenha um viés aí, os fundos que investem em tecnologia podem começar a olhar essas plataformas. Sim, sem dúvida. Então, eu queria passar a bola para o Aníbal. Aníbal, conta aí o que você está fazendo, o que você está olhando, o que você tem falado. Obrigado, Pablo, como sempre, sempre está divertido estar aí compartilhando com você. Eu, quizás, tenha falado em outros eventos, eu aqui sou o único que fala outro idioma, no sentido de que eu também falo espanhol, mas eu faço private equity, e então, eu tento investir em empresas um pouco mais desenvolvidas, que venture capital. Um pouco reaccionando, ah, e só para completar, para fazer um pouco a venda, nós somos um fundo de private equity com foco em temas de sustentabilidade, e fazemos isso em distintas partes do mundo. Temos trabalhado muito com Pablo. Eu não sei se o que está falando Alessandro, ou você, Pablo, é completamente certo no tema de Foodtech estar atrasado, porque eu não saberia dizer os números, mas tentaria aventurar-me de que Foodtech é novo no mundo. Como porcentagem do investimento venture capital, poderia apostar de que Foodtech como percentual do todo ainda está começando. e um pouco, e quizá Brasil, obviamente, por tamanho, ele vem atrás, mas me parece que é uma coisa meio que está relançando. sim, eu acredito que agora com todo este tema de situação, está de moda, e todo mundo vai estar olhando este tema de organic, sustainable, como queramos chamá-lo, porque vai ser um jogo defensivo e ofensivo, porque defensivo é que precisamos agora cuidar muitas coisas do ambiente e da maneira como comemos, já todo mundo está consciente disso e as grandes empresas vão procurar isso, por tanto, esse ecossistema de Foodtech vai ser mais desenvolvido porque vai ter mais demanda, e ofensivo porque o cliente vai pedir mesmo, vai pedir coisas mais sustainable. eu acho que para todo mundo que está aqui, minha impressão é uma impressão mais optimista de que agora que vem, agora que vem e todo mundo tem que aprender de alguma maneira ou outra. Eu, através de Paulo, eu levo não sei, vários anos, Paulo, tentando de ver se investimos em algo relacionado ao sector, não é fácil, não tem profundidade ainda, mas espero que este evento, estes quorums ajudem as pessoas como nós a cooperar com estes crescimentos. Então, eu estou optimista no sentido de que o vírus está acordando muitas, acordando muita gente a fazer coisas que, no passado, não iam acelerar tanto. Um pouco minha percepção. legal, Anil, obrigado. Uma coisa que eu tenho visto já nesse mês é essa revolução que estava acontecendo em proteínas vegetais vai acelerar ainda mais que já vinha. Uma frente importante que é o alimentos, quando nós assinamos lá o Foodtech alimentos para a vida, a gente já tinha essa tendência, então a nutrição vai ficar cada vez mais importante. A parte de os fermentados, de bem-estar, isso são produtos que tem, vai ter uma demanda muito grande. na questão de plataforma tecnológica, blockchain vai acelerar ainda mais essa cadeia de segurança total e o IoT também. Então, essas duas tendências que eu tenho falado com o pessoal lá de fora vai acelerar muito grandemente. Um comentário. Obrigado aí, Aníbal. Agora eu vou então pedir para o Marcelo da Provence. Marcelo, se você puder entrar. Obrigado, Paulo. Boa noite a todo mundo. Obrigado pela participação. Acho que um dos principais tópicos que eu discuti com o Paulo e queria trazer para essa reunião são as mudanças que estão acontecendo no mundo de venture capital pós o cenário de Covid. É muito interessante que a Provence como sendo uma gestora de VC muito focada em startups C, JLState ou Series A que são startups que já tem um product market fit e tem bons clientes que estão em uma fase de crescimento. O período entre pré-Covid e pós-Covid trouxeram muitos desafios e uma mudança significativa do business model de como deveria ser operado uma startup. Então, há seis meses atrás, o pensamento que a gente tinha como uma startup normal do ambiente seria vou crescer a qualquer custo pois eu tenho uma liquidez muito grande no meio de investidores enquanto após essa a gente está no meio da crise hoje a mentalidade é vou ser profitable vou construir um business sustentável o que é muito interessante quando você traz isso para o ambiente de food tech onde é um ambiente no qual tem um gasto relativamente bom para o desenvolvimento da tecnologia mais uma vez desenvolvido seja na questão de nutrição ou seja no processo produtivo uma das coisas que os investidores mais estão olhando que é a geração de savings para a indústria como um todo então parte desde a cadeia de fertilizantes a cadeia de logística a cadeia de produção o que nós estamos vendo que vai ser uma alta muito grande principalmente no setor de indústria 4.0 e no setor de desenvolvimento de nutrição até uma das grandes conclusões que nós estamos vendo é que o setor de consumo é um setor que está sendo mais resiliente durante essa crise porque as pessoas pararam de consumir serviços as pessoas pararam de consumir o comércio mas as pessoas não pararam de comer na verdade aumentaram por ter muito tempo disponível em casa então o foodtech é uma coisa para nós como venture capital o Brasil é uma coisa nova porque exige um grau de especialização que para nós é muito mais voltado a análise de business do que a análise de tecnologia quando a gente olha para o ambiente tecnológico de foodtech é todo mundo a ser explorado que é buscar tecnologia direto nas universidades uma coisa muito nova que o Paulo está trazendo muito para a nossa realidade vamos não fiscar conversar com os professores para entender o que eles estão desenvolvendo e pedir a ajuda deles para produtizar isso para o mercado então é um dos grandes meios de crescimento para a venture capital que a gente enxerga nos próximos dois a cinco anos que é junto com a iniciativa do Paulo buscar já na universidade esses projetos que hoje não teriam uma visão de mercado entrar em conjunto com a visão de venture capital de produzir e transformar isso em uma empresa e a partir desse momento trazer para o mercado consumidor o que para nós é toda uma grande via de crescimento como projeto acho que o Paulo até pode contar um pouco sobre o que ele tem visto como o Fugitech Hub buscado dentro das universidades Legal, Marcelo parabéns é isso mesmo você citou uma universidade mas eu citaria a Universidade Federal de Santa Maria a própria Unicamp Exalc o Daniel Trento da Embrapa está aí vai poder falar um pouquinho de tudo que a Embrapa faz nessa área também e é muita coisa muita coisa então às vezes eu vejo um artigo lá na Europa tem tecnologia aí eu mando para um parceiro já tem isso aqui faz uns quatro anos então a tecnologia ela está lá precisamos viabilizar dentro dessa academia o modelo de empreendedorismo eu acho que o Fugitech Hub está tentando fazer esse papel de estimular o empreendedorismo na academia nós temos lá o pessoal da Fizeia de Zotecnia e Engenharia de Alimentos de Pirassununga nesse momento nós estamos mentorizando duas pessoal bastante empreendedor então se a gente continuar nessa batida nós vamos criar uma geração de empreendedores com muita tecnologia o Brasil é impressionante qualquer desafio que a gente tenha na cadeia de alimentos em algum estágio nós estamos é precisando um empurrão eu acho que é isso que eu falo de trazer a gente no Foodtech Hub nós temos um programa de aceleração o Boost Food que é para pegar o seed money mesmo e ver o que o consumidor na ponta tem demandado que a gente está muito bem identificado ainda mais agora com a Covid e trazer isso com uma realidade e apostar nessa o Felipe vai falar um pouco do projeto dele é muito isso saiu lá da Unesp da academia e tem uma startup então é isso Marcelo parabéns concordo que uma coisa que você sempre provocou e eu vejo como muito verdadeiro é hoje o grande desafio de um venture capital no sentido do Foodtech Hub é ir direto nas instituições de excelência que tem aqui no Brasil como a Embrapa que é uma referência no mundo ou as próprias universidades e ajudar a transformar tecnologia num negócio que hoje no Brasil a gente não tem essa cultura ainda é interessante ver que tem muitas coisas desenvolvidas no Brasil que não é nenhum do mundo existe e o Paulo já me deu N exemplos só que o grande desafio é o cientista serão empreendedor e para nós o venture capital o grande desafio é entender o que o cientista está produzindo entender o valor dele e fazer a tradução disso para dentro do mundo comercial como sendo uma empresa de fato então acho que hoje no Web vai ter vários exemplos de startups que começaram a fazer esse movimento e tendem a ser cada vez mais forte é um ponto que eu queria colocar aqui para a discussão que eu tenho trabalhado também uma frente é assim por exemplo nós estamos muito muito próximos de Israel no Foodtech e eu tenho trabalhado numa vertente assim eles tem muita tecnologia já estão na nossa frente em algumas áreas mas nós temos a biodiversidade nós temos o mercado então dá para fazer também essas aproximações para usar como alavancagem até inspiracional para as nossas Foodtech e de negócio então é um ganha-ganha que a gente está construindo e aí o venture capital locado aqui no Brasil ou na América Latina pode ajudar a fomentar isso aí mas é uma construção ainda inicial tem outro aspecto também Paulo que influencia bastante porque também não adianta o venture capital estar querendo investir em Foodtech e os empreendedores criando os negócios então a gente fala assim eu não sento na empresa para pilotar o business do cara ele que toca o negócio dele isso já aconteceu em outros setores à medida que aparecerem empreendedores saindo aí do centro de pesquisa ou das universidades ou de uma empresa falando assim vou montar a minha empresa baseada cujo o negócio principal é desenvolver tecnologia alimentar e começa a receber investimento começa a aparecer saída começa a aparecer casos de sucesso aí você vai ver os que hoje você pegar na universidade você vai lá na mecatrônica gera eletrônica e tal já está na cabeça da molecada se você fizer uma startup de tecnologia aqui pode ter pode ter uma boa história de vida aqui porque vários aqui nessa carreira já fizeram mas você vai lá na biologia você vai lá não tem não tem essa cabeça então quando que vai criar essa cabeça quando casos de sucesso servirem de exemplo para as outras carreiras associadas aí ao que a gente está falando aqui então esse é um aspecto muito importante é a velha pergunta aí do ovo da galinha o investidor vem primeiro ou o empreendedor vem primeiro então onde não tem empreendedor também não adianta com certeza e se eu puder complementar agora é a tua vez agora é a tua vez mesmo Francisco pode falar eu procurei a fila aqui Francisco tudo bem primeiro que tudo como vocês podem perceber por meu sotaque eu também não sou brasileiro então fica tranquilo Aníbal que não vai ser só você falando portuñola mas eu concordo que muito tem que haver com o ecossistema e aqui no Brasil vocês têm umas grandes oportunidades eu acho que o importante é o talento e aqui tem muito e enfim a plug and play nós além da parte de venture capital nós temos um ecossistema de inovação aberta onde a gente tem parcerias com todos os stakeholders universidades que vocês falaram outros investidores grandes corporações governo e entidades governamentais como a Embrapa uma grande referência então acho que tem todos os elementos para ter umas grandes os próximos unicórnios nas Foodtech só que como Aníbal falou é um segmento que ainda está se desenvolvendo então na nossa experiência nós já temos alguns investimentos no nosso portfólio algumas investidas na área de Foodtech novos ingredientes na Europa nos Estados Unidos mas no Brasil ainda estamos de óleo eu acho que tem todo o potencial eu falando um pouco mais da minha perspectiva como estrangeiro acho que todas as corporações elas precisam ter uma sede no Brasil quando as empresas dividem seus negócios o Brasil é a maior economia da América Latina então nossa o São Paulo é como Manhattan aqui no Brasil certo é meio que um New York latino-americano então elas precisam estar aqui e isso atrai o capital atrai o talento e ajuda para elas também desenvolver fazer parcerias acho que associações aceleradoras como a Foodtech que você está desenvolvendo Paulo ajuda muito o ecossistema a madurar e trazer o talento e ajudar as empresas a evoluir então acho que é uma questão de timing mesmo mas os elementos estão aí Francisco e como é que está esse mercado você tem a parceria nos Estados Unidos falar um pouquinho lá como é que o pessoal está olhando por favor claro bom para quem não conhece a Plug & Play é uma empresa multinacional nós temos nossa sede no Vale do Silício na Califórnia temos 30 escritórios no mundo inteiro outras cidades dos Estados Unidos Europa Ásia e América Latina então a verdade o ecossistema em outros países eu acho que está um pouco mais maduro nós temos também parcerias como outras neste segmento mesmo como outros grandes Venture Capitals Sequoia e algumas específicas do segmento uma que está liderando muito neste apartado é a New Crop Capital especificamente na área de novos ingredientes novas proteínas alternativas plant-based meat e tudo mais não sei é muito interesse acho que muitas das soluções está em um monte de soluções como os grandes casos que todo mundo conhece estão inspirando ainda mais pessoas ajudando meio que fazendo esse trabalho de educação de evangelização e muitas empresas estão investindo nós por exemplo uma das nossas investidas é a Miraculex eles desenvolveram uma solução a partir de uma adoçante natural a partir da Miraculina que é uma uma proteína que dá um sabor para adoçar e enfim a gente está desenvolvendo nesse caminho aqui no Brasil a Plug & Play tem algumas investidas mas são mais focadas na parte de retail última milha acho que uma das mais conhecidas é a Rappi que todo mundo conhece mas é mais delivery certo então a gente está muito muito envolvida e fazendo algumas avaliações nessa parte mais de ingredientes e acho que temos grandes oportunidades espero que com uma parceria como vocês Paulo a gente consiga ajudar a desenvolver esse segmento no Brasil legal Francisco não a Rappi tem tudo a ver com food service de alguma maneira nessa cadeia de delivery de restaurantes que de alguma maneira vai mudar agora com os dark kitchens são modelos que estão sendo testados mas que vai sair com relação a proteína doce nós temos o caso da MyProtein lá em Israel e outras iniciativas e todo mundo está procurando substituto de açúcar não só açúcar mas proteínas né bom então certeza bem bacana agora alguém tem Alessandro quer complementar alguma coisa Aníbal Marcelo uma acho que não dá para não falar do momento atual acho que eu complementaria dizendo o seguinte a gente está num momento em que o mundo mudou a gente só não sabe o que vai ser desse mundo depois dessa mudança toda mas de fato a gente observa que os hábitos já estão mudando né a gente está todo mundo preso em casa e algumas dessas práticas que a gente teve que aprender a força vieram para ficar vão ficar então provavelmente a gente vai ver no futuro as pessoas viajando menos e assistindo mais webinars igual a gente está fazendo aqui e por aí vai isso aqui é a coisa mais óbvia mas acho que isso vale também para o desenvolvimento das empresas de tecnologia nos diversos setores seja foodtech ou outros setores e o que a gente vem falando a gente tem 10 investimentos lá no fundo o que a gente vem falando com as empresas é assim cara vai ter uma seleção natural aqui das startups as startups que estavam e aí esse ponto que foi colocado as startups que estavam naquela que nunca olharam muito para o caixa eu vou crescer 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 porque tem um funding para mim aqui que eu sou charmosa bonita essas daí são as que estão correndo um bom risco então a gente vai ver esse processo de seleção natural umas empresas boas saindo do mercado outras empresas ficando e para as empresas que estão ficando a gente tem indo muito na agenda da oportunidade então acho que até pelo perfil do nosso fundo quase todas as empresas estão tendo um impacto baixo ou inverso a gente tem três startups aqui que estão anticíclicas surfando aí bem na época de covid e o que a gente vem batendo aqui na agenda é cara olha para esse mundo que vai estar diferente e nessa saída do momento da crise na hora que acabar ou diminuir a quarentena voltar a ter uma vida normal apesar de diferente como que você vai estar se posicionando para esse mundo novo então o seu produto será que é esse mesmo que você tinha até agora que é o que você vai ter que ter daqui daqui a um ano é o teu posicionamento a tua oferta tua forma de vender tudo então a gente está provocando muito a reflexão nesse sentido de de posicionamento mesmo para esse para esse novo esse novo jeito de viver que a gente está aprendendo e parte dele vai estar embutida aí no nosso dia a dia daqui para frente Paulo Daniel aqui em Brato pode falar Daniel estamos ouvindo estão ouvindo é que travou a imagem do Paulo aqui boa noite a todos então estou acompanhando a discussão eu não posso deixar de fazer uma intervenção porque desde eu sou apoiador de primeira hora do Food Tech Hub não só como Embrapa mas como entusiasta do tema eu vim da Embrapa a produtiva de alimentos como pesquisador hoje eu estou na frente da Secretaria de Inovação e Negócios coordenando toda essa agenda de inovação da Embrapa inclusive está uma maioria pesquisador que vai remeter muito a lógica e a reflexão que eu quero trazer aí assim eu gostei de ouvir no início essa fala de ficar nas universidades porque nos últimos quatro, cinco anos a Embrapa tem procurado se inserir no ecossistema justamente para fortalecer levar esse ecossistema para onde não tem e aí conecta muito com a questão de biodiversidade ou seja norte, nordeste do país a gente fez um mapeamento um radar das agritec no país estão concentradas sul e sudeste mas o grande potencial de biodiversidade está lá em cima então como que a gente estimula isso nessas regiões onde tem um grande potencial a Embrapa diferente das universidades eu faço uma a gente consegue identificar bem o marco legal de inovação de fevereiro de 2018 ele trouxe grandes oportunidades avanços para todas as instituições de ciência e tecnologia e todo o ecossistema mas a Embrapa já fazia parceria público-privada há muito tempo então a gente tem uma expertise de desenvolvimento conjunto já próxima com as empresas privadas mas aí vem o ponto que eu vou até provocar a Mauri isso que estava sendo comentado acho que foi o Francisco e o Paulo eu quero um alimento com menos açúcar com menos gordura sempre foi a temática dos institutos de pesquisa das universidades e da própria Embrapa de Indústria de Alimentos aparecia lá Nestlé apareciam essas grandes empresas eu quero um alimento com menos sódio com menos sal ok mas eu não quero que ele perca sabor então são desafios tecnológicos que não se resolve como desafio de uma Agritec muitas vezes simplesmente numa sala e um computador eu preciso de laboratório para fazer pesquisa eu preciso de reagente para fazer pesquisa então esse é um timing é um diferencial importantíssimo eu enxergo assim a gente passa pelo Agritec vamos separar Agritec de agricultura biotecnologia mas Foodtech é onde o Brasil pode dar o grande salto sem dúvida nenhuma pela biodiversidade pela questão da produção de alimentos e o próprio consumo aqui agora se os investidores não tiveram o olhar que é uma natureza distinta de desenvolvimento de uma startup de um negócio não é simplesmente eu vou fazer um algoritmo eu preciso de laboratório eu preciso de insumo para validar esses produtos então o timing talvez não seja o mesmo entender essa complexidade tecnológica é fundamental porque o retorno não vai ser na mesma velocidade que uma startup de aplicativo ou simplesmente de software e sistema de informação então isso é importante e a Embrapa se coloca muito a gente está estudando uma normativa de como colocar os laboratórios da Embrapa à disposição das startups porque elas não vão contratar não vão construir um laboratório equipamentos o Amaury trabalha com alta pressão ele pode dizer quanto custa o equipamento de alta pressão uma startup não consegue comprar um equipamento agora se a gente conseguia conectar startups de Foodtech com os institutos de pesquisa para utilizar essa infraestrutura já instalada aí a gente consegue dar o avanço mas não tem recurso público aí vem a provocação a gente precisa fazer a série se girar Daniel isso é bem colocado uma das ambições do Foodtech Hub é justamente criar esse espaço um pouco para falar um pouco quando eu saí da Unicamp eu fui montar ajudar a montar o CTAA no Rio de Janeiro que é uma planta piloto de alimentos e depois na Danisco também montei várias plantas pilotos não precisa é diferente então e esse timing que você falou é importante porque os Venture Capital tem que entender que o ciclo é um pouco mais longo e eu pego como base o Jonathan do The Kitchen Hub lá em Israel outro dia postou lá no LinkedIn e falou quem diria que a Aleph Farm que há quatro anos atrás chegou lá e todo mundo falou que é uma loucura fazer carne de laboratório seria considerada uma das dez maiores invenções da história de Israel então precisa ter esse tempo de maturidade para se inovar na cadeia de alimentos inovar na distribuição tudo bem plataforma mas produtos você precisa desenvolver o produto você precisa aplicar o produto você precisa testar no consumidor o produto é um pouco mais longo esse é o desafio mas quando você tem a escalabilidade talvez nenhum outro setor vai dar o retorno para o investimento que o setor do futebol esse é o ponto o timing é um pouquinho mais longo mas o retorno ele é muito mais gordo vamos dizer assim é maravilha Paulo Oi Oi Amaury boa noite tudo bem boa tarde boa noite a todos primeiro parabéns pelas apresentações e pelo pelos temas bastante interessante e eu não podia deixar de aproveitar a provocação do Daniel e fazer algumas considerações o que o que a gente tem verificado Daniel é o seguinte que eu concordo com você que realmente o timing é diferente eu acho como foi colocado aí pelos outros debatedores no caso a gente ainda tem um movimento incipiente no caso específico de Foodtex no Brasil mas o que a gente verifica a nível de Embrapa a gente tem verificado isso é que o movimento da busca das empresas privadas em relação às instituições de pesquisa às universidades esse movimento tem crescido tem crescido de uma forma bastante acentuada eu acho que nos últimos tempos o que a gente verifica é que mesmo não só a disposição das próprias empresas startups mas das próprias instituições de pesquisa e da academia em se voltar para a inovação é isso é um movimento que tem acontecido nas instituições eu posso dizer não só em relação a Embrapa porque eu tenho contato com a academia através da própria diretoria da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos e dos órgãos que eu participo internacional quer dizer esse movimento a nível de Embrapa a nível de Brasil tem chegado tem que estar chegando então é uma fundamental premente para a competitividade das empresas as empresas estão se deparando com isso e no caso específico da área do setor de alimentos o que a gente verifica é que a gente ainda as empresas elas ainda estão no movimento de inovação incremental mas a gente verifica que as empresas médias e empresas grandes estão se voltando já estão se voltando a nível de Brasil para inovações mais discutivas e isso está chegando está chegando na Embrapa batendo na porta da Embrapa então esse movimento até de compatibilização de recursos é um movimento que é inexorável em termos tanto de necessidade das próprias empresas no Brasil quer dizer não tem mais condições de buscar tecnologia pura e simplesmente lá fora ou importar tecnologia quer dizer tecnologia já desenvolvida mas tem que participar desse movimento de inovação e a gente conta com instituições de excelência no Brasil essa compatibilização é inexorável e é fundamental e vai acontecer e já tem esse movimento a gente já está verificando então essa compatibilização de estrutura eu acho bastante apropriado isso vai acontecer mesmo e a gente tem já buscado em alguns projetos de inovação própria alta pressão a gente já propôs no passado uma unidade que fosse multidisciplinar e multidisciplinar para aplicar não só alimentos mas para cosméticos também para farmacêutica em alta pressão enfim então a gente já tem feito esse movimento e não só nós outros grupos também e outras instituições quer dizer a Embrato saiu na frente até por um histórico já de inovação mas assim esse movimento no Futec está chegando legal Mauri obrigado agora eu queria passar a palavra para o pessoal de startup se vocês me permitem eu queria começar com o Eduardo Eduardo pronto dá para ouvir? Eduardo conta um pouco aí da tua história como que surgiu a Rubia e o teu modelo tudo que é muito interessante obrigado viu obrigado obrigado pela oportunidade boa noite a todos meu nome é Eduardo Aledo eu sou gerente-geral da Rubia Estratos nós começamos aqui no ecossistema da Unicamp junto com a Faculdade de Engenharia de Alimentos eu mais três sócios praticamente são meus sócios são ex-alunos da Unicamp eu trabalhei 36 anos em pesquisa desenvolvendo na Johnson trabalhei com cosméticos produtos de saúde higiene depois que eu me aposentei eu me juntei com os empreendedores lá da universidade e está indo muito bem o que a Rubem faz a Rubem praticamente desenvolve extratos naturais para as indústrias de suplementos nutracêuticos cosméticos e alimentos nós praticamente fazemos uma ponte que existe entre o conhecimento da universidade com o mercado então o que nós fazemos nós vamos à universidade começando com os professores vemos todas as tecnologias que já estão desenvolvidas e algumas que já foram e foram para a gaveta coisas que poderiam ser realmente de interesse e poderiam ser aplicadas no mercado aí nós trabalhamos em colaboração com a Unicamp já licenciamos três patentes e estamos continuando também desenvolvendo patentes em cotitularidade com a Unicamp bom nós enxergamos que existe uma oportunidade muito grande que é a preocupação hoje da nossa sociedade com relação à saúde e bem-estar muito mais agora com esse problema nós estamos tendo experiência agora e a experiência vem da qualidade de vida longevidade e existe também uma certa preocupação com os produtos que estão no mercado hoje e que não tem performance e não tem segurança esse é um fato por mais que a Anvisa e outros órgãos regulatores tentam realmente controlar isso mas se nota que no mercado existem outros movimentos por exemplo o Clean Label que nasceu da própria sociedade tanto da indústria como dos consumidores então realmente existe uma preocupação com relação a isso o que nós queremos é desenvolver produtos ou seja insumos para essas indústrias que tem uma performance e uma eficácia e uma segurança diferenciada e para isso a gente está trabalhando com processos minimalistas ou seja o menor nível de industrialização com solventes realmente que são seguros por exemplo água água CO2 e etanol e menos intervenção de outros agentes químicos a gente está utilizando a tecnologia de fluidos pressurizados fluido subcrítico subcrítico e para isso e com isso a gente consegue tirar produtos seletivos ou seja não é uma extração mecânica que sai tudo inclusive sujeira e não é uma destilação molecular que o produto é fracionado nós conseguimos tirar moléculas ou a família da molécula e mantém a sinergia dessas moléculas que dá uma performance diferenciada sem contar que os solventes são muito seguros então essa tecnologia de fluidos pressurizados realmente é uma coisa que no Brasil está começando está saindo da academia está indo para pequenas empresas startups como no nosso caso e a gente quer desenvolver uma gama de produtos utilizando essa plataforma tecnológica hoje praticamente a gente tem produtos e subprodutos de quatro plataformas vegetais uma coisa que eu não mencionei que é muito interessante porque em termos de sustentabilidade a gente consegue com essa tecnologia ter um processo de biorefinaria ou seja com uma semente ou uma folha a gente consegue tirar dois, três às vezes até quatro produtos às vezes dentro do mesmo extrator ou seja é uma otimização de recursos naturais muito grande e a outra coisa também que a gente está trabalhando é com uma economia circular nós estamos pegando resíduos da indústria de sucos por exemplo bagasto maracujá e a casca da jabuticaba e estamos processando isso e tirando produtos bastante interessantes como eu falei nós temos quatro plataformas vegetais a primeira delas é o urucum da semente do urucum nós estamos tirando um complexo oleaginoso que é rico em antioxidantes e anti-inflamatórios nós pegamos esse produto e fomos junto com a universidade fizemos uma bateria de avaliações de testes em pico e em vivo em animais e já conseguimos comprovar efeitos muito positivos no controle da obesidade no controle da diabetes na parte glicêmica na parte da insulina redução da gordura no fígado ou seja estetose hepática e outras comorbidades que estão ali trabalhando junto com o problema da obesidade com o bagaço do maracujá nós fizemos também uma extração sequencial e tiramos diversos produtos esse produto está sendo posicionado para cosméticos e conseguimos também testes in vitro confirmar benefícios na parte anti-envelhecimento por síntese de colágeno prevenção de perda de colágeno renovação celular e a redução de manchas com a casca da jabuticaba nós fizemos avaliações na universidade já tem uma bateria de avaliações que também tem benefício da parte de controle da obesidade controle glicêmico de insulina redução da inflamação da próstata e também estetose hepática ou seja não são extratos comuns em que hoje se tem no mercado por exemplo pega uma caça da jabuticaba seca morre e fala isso aqui é um extrato da jabuticaba não tem toda uma tecnologia extrativa por trás tem todo um conhecimento botânico tem todo um conhecimento nessa parte biológica que nós estamos medindo ou seja os produtos realmente são voltados e comprovados para benefícios de saúde e meio-estar então esse é o nosso propósito desses quatro produtos então a gente já tem praticamente já um calendário nós estamos já estamos se eu poder permitir ainda no segundo semestre desse ano fazer já alguns lançamentos dois produtos e tem mais um que eu não citei que é um produto mais tático é o do lúpulo que se usa na cerveja fazemos uma estação sequencial do lúpulo nós vamos tirar um produto que vai para a cervejaria artesanal um outro que vai para cosmético e também na parte de alimentação animal como um antibiótico natural e tem também outras aplicações cosméticas ou seja já temos um calendário pretendemos já começar uma comercialização esse ano temos dois clientes de peso no comércio no mercado nacional e pretendemos já jogar esses produtos no mercado porém agora a gente vai ter que fazer uma espera de alguns meses estamos reavaliando nossos contratos estamos reavaliando budgets estamos reavaliando realmente toda essa parte financeira conversando renegociando com os clientes essas datas e a gente espera que esse ano a gente consiga já ter o take off da Rúbia no mercado maravilha Eduardo então assim vocês já fizeram os cenários nessa nova nesse novo momento mas o programa continua é isso que eu entendi de você o programa continua evidente que não dá para negar o impacto financeiro mas a gente está revendo os contratos ver o que dá para adiar reduzir custos ou jogar para frente nós estamos revendo realmente o time desses projetos estamos procurando projetos táticos ou seja aqueles projetos de fácil industrialização que não tem a complexidade regulatória a gente está analisando óleos essenciais estamos fazendo consultoria e serviços para outras empresas fizemos já algumas extrações de tabaco fazer café tem outros produtos que não são as matrizes de nossa prioridade mas pelo menos vai ajudar a levantar um caixa para a gente continuar e ter um runaway uma longevidade até o ponto da economia se estabilizar e a gente poder continuar com o nosso calendário eu só queria fazer um comentário nós visitamos lá o Eduardo aqui em Campinas e gostei muito do modelo ter uma senioridade que nem o Eduardo muitos anos de experiência e com é que não que ele não tem energia tem muita energia e com combinado com o pessoal mais novo né Eduardo essa eu acho que é uma combinação muito boa é interessante o Paulo que essa esse pessoal que trabalha comigo hoje alguns anos atrás eu desenvolvi a fralda que eles usaram é bem isso mesmo mas é muito legal parabéns obrigado eu vou alguém tem uma pergunta eu queria passar a bola para o o Bruno da Sotili o Bruno o pessoal tudo bem como é que vocês estão o Bruno é um projeto que queria que você contasse a história de como saiu a ideia depois da aproximação com a Embrapa que aí é empresa empreendedor com o Instituto de Pesquisa falar um pouco desse storytelling que é bem legal Bruno então gente vamos lá eu sou da Sotili Alimentos nós existimos desde 2018 criamos no início quatro produtos vegetarianos utilizando a quinoa a grão de bico e a gente se apaixonou por esse projeto ainda em 2018 a gente nós aqui resolvemos utilizar a carne de jaca isso era um um sonho nosso na época e a gente começou a pesquisar sobre carne de jaca e descobriu que isso não era um produto bacana pelo fato de ser endêmico não era um produto um fruto nacional um fruto legitimamente brasileiro e a gente queria criar um produto legitimamente brasileiro foi quando meu irmão até a história lúdica quando meu irmão ouvindo música no computador entrou Alceu Valença cantando Morena Tropicana é carne de caju e a gente fomos pesquisar na época sobre a carne de caju e descobriu que a Embrapa tinha tido esse projeto já tinha elaborado esse projeto em 2008 e esse projeto estava parado esperando alguém para ajudar a desenvolver e graças a Deus a gente foi um livro e graças a Deus iniciamos nossa parceria com a Embrapa criamos a princípio dois produtos o New Burger que é um hambúrguer utilizando a fibra e logo depois a gente começou a analisar a fibra melhor e viu que ela era perfeita para utilizar ela como uma carne de siri e utilizamos a nossa tecnologia aqui de lavagem em parceria também com a Embrapa e criamos o primeiro fruto do mar do mundo na verdade que é o bolinho de siriju é um bolinho que imita a casquinha de siri e utilizando 85% de fibra de caju e a fibra isso ajuda para caramba no combate do câncer de colo então a gente resolveu utilizar isso em outros produtos também que estamos agora já está no nosso pipeline até o segundo semestre lançamos mais seis produtos utilizando também a fibra do caju entre outros entre outros projetos junto com a Embrapa temos quase 20 hoje já já assinados com a Embrapa é nossa nossa madrinha ajuda a gente para caramba aqui a gente não sabia também que era possível ter essa essa parceria entre empresa uma empresa pequena uma startup né junto junto a Embrapa foi uma uma grande surpresa para a gente descobrir que poderia poderia fazer isso a gente utiliza muito essa o bagaço do caju antes ele era descartado ele é se eu não me engano 60 60 mil quilos foram produzidos no ano de 2018 e quase todos descartados né pelas grandes indústrias e a gente utilizou essa essa fibra esse bagaço transformando ele num alimento nobre né e transformando assim a economia circular do do alimento a ideia da Sotilha é utilizar cada vez mais a economia circular a gente tem visto isso muito agora nesse momento que a gente está vivendo estamos vivendo esse a gente é até engraçado a gente fala isso as pessoas perguntam para a gente ah o que vocês estão achando da crise do Covid a gente tem visto isso muito como uma oportunidade para a gente a gente tem graças a Deus temos nossas vendas até melhoraram as pessoas continuam procurando mais produtos produtos plant-based e então isso para a gente tem sido muito gratificante foi uma uma grande guinada na nossa vida aqui como indústria como startup então basicamente isso legal Bruno é bem bacana essa história aí utilização de biomassa economia circular é o futuro é o futuro sem dúvida eu queria deixar um recado para o pessoal que está participando que pode escrever no chat e depois a gente caminha as questões no final então vou passar a palavra para o Felipe da Start Tech que é legal eu fui o ano passado quando eu estava montando o Food Tech Hub eu fui dar uma palestra lá na Unesp São José do Rio Preto o calor danado para variar e encontrei a Flávia que bati um papo e ficou assim e eu gostaria que o Felipe falasse um pouco do produto Felipe da tecnologia que vocês estão usando e a aplicação desse amido resistente então então vamos lá antes de qualquer coisa eu só gostaria saiu da universidade então alô oi oi Paulo não não tudo bem achei que aqui deu uma travada aqui eu achei que tinha mais algo acrescentar bom antes de qualquer coisa dizer aí que eu compactuo aí dessa ideia do calor da cidade aqui a gente brinca que faz 40 graus na sombra e não tem sombra então realmente aqui é um calor é um calor assim que não é para amadores como o Brasil né então eu gostaria primeiramente de agradecer aí a oportunidade dada por você Paulo pelo convite pelo Foodtech Hub agradecer todos os outros que estão participando aqui sem dúvida nenhuma pessoas com com bastante bagagem tanto em áreas na área financeira de venture private equity e assim as outras os outros as outras startups também acho que pontuaram bastante coisa legal que eu acredito que a gente concorde com bastante coisa que foi dita sobre as importâncias então agradecer todos aí todo mundo que está assistindo também que pretendo agora contribuir um pouco com cada um aí que nos assiste então vamos lá eu sou o Felipe Borges eu sou o CEO da StarTech é uma empresa que como o Paulo disse saiu diretamente da Unesp o Paulo e eu a gente compactua desse mesmo prazer que foi em ter conhecido a Flávia e ter tido acesso a esse projeto é um projeto muito bacana que estava lá como alguns de vocês citaram presos ali naquela na falta da informação de transformar algo acadêmico em algo realmente vendável porque quando começa a ter questões de estruturação plano estratégico business plan calcular CMV de produto começa a fugir um pouco da área que eles têm essa expertise que eu tive a felicidade de encontrar a Flávia e eu poder colaborar com essa parte e hoje a nossa empresa é formada por mim pela Flávia pela Nathalie que estão nos assistindo e também pelo Maico então eu sou a parte estratégica a Nathalie e a Flávia a parte técnica e o Maico a parte comercial então fico muito feliz em fazer parte dessa equipe e nós somos uma foodtech que trabalha como o próprio nome diz Start Amido nós trabalhamos com Amido e nós desenvolvemos um produto que se trata que vem o nosso Amido ele vem da extração da mandioca que está tendo um grande crescimento de mercado até mesmo por algumas mudanças climáticas isso já era um fator macroeconômico que iria impactar positivamente no nosso custo de produto e tudo mais então a gente usa essa fonte botânica da mandioca a gente já fez testes com outras também mas hoje o nosso por é com a mandioca e a gente consegue fazer a extração desse Amido e com base na tecnologia desenvolvida pela nossa equipe técnica a gente consegue fazer esse Amido se tornar resistente o que isso significa? significa que ele não é absorvido como um Amido comum um Amido hoje um Amido de milho um Amido de trigo Amidos que são vendidos hoje ele não é absorvido da mesma forma nós conseguimos algumas porcentagens bastante interessantes e eu vou citar aqui de exemplo para masterizar isso nós temos hoje uma porção de 100 gramas do nosso Amido por exemplo 25% 25 gramas então dessa porção ela é de digestão rápida ou seja como qualquer carboidrato ela é absorvida em 20 minutos como a maioria dos carboidratos ela é absorvida em até 20 minutos elevando aí o índice glicêmico muito alto 13% do nosso Amido ou seja 13 gramas ele é de lenta absorção a gente ou seja ele é convertido em glicose em até 120 minutos e a outra grande ponto chave do Amido são os outros 62 gramas que esses sim não são digeríveis ou seja eles não vão possuir índices glicêmicos eles também vão automaticamente fazer uma redução na caloria desses alimentos que utilizarem nosso Amido porque ele não é digerido e por não ser digerido ele acaba tendo um efeito exatamente igual bem similar como as fibras então ele acaba adicionando fibras ao alimento e também tem efeito prebiótico que favorece o efeito probiótico depois no nosso organismo esse Amido ele é interessante porque eu vi aí inclusive o Eduardo da Rubia inclusive foi um prazer ouvir o Eduardo citar muito sobre a importância do controle da obesidade e da diabetes e num mercado como o Brasil eu tenho aqui alguns números a coisa bem rapidinha que são muito impactantes nós temos nos últimos 10 anos um aumento do caso de diabéticos no Brasil de 61,8% esses dados são da OMS o aumento de obesos em 67,8% dados do Ministério da Saúde no Brasil esses dados são no Brasil então são dados extremamente alarmantes que por muitas vezes ficam esquecidos e que o nosso produto vem com esse viés de combater esse tipo de coisa eu tenho e já compartilhei isso com meus co-founders meus sócios eu tenho um parente meu que ele tem diabetes e isso impacta na vida dele de formas muito mais profundas do que simplesmente as restrições alimentares e o nosso objetivo o nosso desejo é atuar e sempre foi com algo mais mais impactante na vida das pessoas não simplesmente uma questão de redução de calorias por algo estético que já é muito vendável inclusive mas algo que atue que não cause satisfação no cliente que cause esse impacto que a gente possa ser um produto indispensável na vida dessas pessoas e que realmente a gente traga um benefício então eu citei esses dois mercados esse nosso addressable marketing porque o fato de nós termos um amido um carboidrato não glicêmico ele faz com que a gente possa colocar na alimentação de um diabético por exemplo alguns alimentos que ele não poderia mais consumir como panificados como qualquer produto que fosse causar um pico de insulina e isso tem um valor para a pessoa que consome para o mercado como um todo muito grande bem como os dados alarmantes de obesidade que nós podemos ajudar a combater com um produto com uma caloria significativamente reduzida enfim essas são as principais esses são os principais objetivos nossos claro que existem várias outras coisas também por trás disso mas esses são os que eu não poderia deixar de citar e que tem essa sinergia com tudo que a gente vem falando aqui ao longo desse webinar existem muitas pessoas já inclusive me perguntaram mas não existe algo parecido com isso não existe algo que possa competir com o produto de vocês e na verdade existe algo próximo mas com uma característica que eu vou citar agora que muda o jogo completamente existe o amido de banana verde que também é um amido resistente ou seja também possui características de baixo índice glicêmico uma porcentagem dele que não é digerido enfim existe esse amido porém o nosso tem um diferencial que ele é termoresistente ou seja ele aguenta altas e baixas temperaturas coisa que o biomassa de banana verde na realidade não aguenta ela perde as propriedades e hoje no mercado na indústria absolutamente para não cometer algum equívoco vou dizer que 99,9% dos alimentos passam por alguma alteração térmica ao longo do seu preparo seja em congelados seja na panificadora então o nosso amido ele consegue manter essas características sem alterar as porcentagens dele as absorções dele a digestão dele consegue adicionar fibra nesse alimento que inclusive é um outro mercado que vem crescendo no Brasil porém uma reclamação unânime é que as fibras alteram lógico consistência e sabor e mesmo assim ele é um mercado que está em alta o nosso amido não afeta a parte sensorial do alimento então você estaria comendo fibra sem precisar ter alterações sensoriais no alimento então a gente conseguiria enriquecer nutricionalmente esse alimento diminuindo o índice glicêmico e também todas as funcionalidades que eu já citei aqui isso vem de encontro muito com o momento que a gente está vivendo a gente nunca nós somos uma empresa relativamente nova mas logicamente constituída antes do covid mas mesmo antes do covid a nossa preocupação já era com a saúde então calhou da gente não precisar mudar da gente não precisar pivotar as nossas as nossas as nossas vontades de mercado obviamente não é um momento muito bom que vivemos mas isso faz com que as pessoas olhem para a saúde elas venham a cuidar mais da sua saúde principalmente pessoas com uma doença como uma obesidade uma diabetes que são doenças silenciosas mas que te colocam muitas vezes silenciosas em outros casos não mas que te colocam ali num grupo de risco e hoje as pessoas estão se atentando muito mais nesse grupo de risco e assim para terminar de sintetizar essa parte o Alessandro também citou as mudanças de hábitos que é uma coisa que é uma coisa importante que os Ventures Capitals estão de olho e isso vem acontecendo realmente para alimentos saudáveis já há vários estudos inclusive do próprio Sebrae que mostra que o consumidor brasileiro ele hoje está optando por pagar um pouco mais até se necessário um alimento para conseguir qualidade para conseguir um valor nutricional melhor e é exatamente isso que a StarTech oferece a gente quer impactar extremamente a área da saúde ser um alimento de extrema quase que de necessidade das pessoas o Marcelo também até disse se eu não me engano foi o Marcelo que as pessoas não param de comer exato e as pessoas querem cada vez comer melhor então é algo extremamente importante e que as pessoas como estamos vendo aí na pandemia sempre vão dar mais valor para a saúde do que propriamente até mesmo a economia e o dinheiro a saúde é algo unânime a todos como algo mais valioso o que temos então assim o nosso produto atua muito nisso e por termos essas características como eu já disse ser termoresistente enfim dentre outras coisas que eu acabei citando nós temos uma aplicação de mercado muito grande desde alimentos que usam farinha de trigo por exemplo que são bolos pães esses panificados que nós conhecemos até mesmo alimentos embutidos e congelados como hambúrguer salsicha sopa nuggets a gente consegue colocar esse amido nosso aplicar nesses alimentos sem perder a qualidade e tendo aí a benesse de estarmos num país um grande produtor da nossa matéria-prima que é a mandioca que com certeza em grande escala vai nos ajudar muito aí com o CMV de produto enfim e a gente fica feliz em poder contribuir dessa forma eu acredito que alimento é totalmente ligado à saúde fico feliz por fazer essa parte desse projeto que com certeza pode ajudar as pessoas então em breves longas palavras está dito mais ou menos o que é a nossa empresa o nosso ideal e é isso legal Felipe obrigado agora o Alessandro vamos abrir para as perguntas eu acho que deu um overview aí se alguém tiver alguma pergunta vamos assim a gente não teve a gente não teve muita manifestação aqui no no chat o Mark não sei se o Mark está aí ele fez um relato aqui no chat acho que Mark você podia entrar por áudio por áudio e vídeo aqui se você estiver ainda na reunião e colocar esse teu ponto acho que é um ponto interessante está ouvindo bem então então eu me chamo Mark eu já fui gestor regional pelo fundo de investimentos Criatec 1 e criei o escritório em Belém do Pará e lá eu fiz diversas investigações de empresas startups cientistas pelas universidades da região norte e finalizou investindo em uma empresa uma startup construída por cientistas da Universidade Federal do Pará em que eles faziam extratos de compostos puros ou faziam a purificação desses extratos porém quando nós fomos fazer a realização de vendas desses produtos que era feito de craqueamento junto ao MAPA que é o Ministério da Agricultura e junto também ao SEGEM eles colocaram diversas situações de impedimento não existia nada registrado nos documentos deles para que servisse de base para vender produtos para o exterior então por exemplo eu vou citar aqui um nome apenas de um extrato purificado mas é nome científico apigene 7 ó glucose um grama desse craqueamento de um flavonol custa 8.400 euros então dentro dessa linha de produtos que nós estávamos desenvolvendo que era o craqueamento de frutas da Amazônia o inicial era o açaí outro era o ingar outro era o muruci nós fomos impedidos de vender produtos com esses nomes pois dentro das instituições dos órgãos no país não tinham e nós fomos forçados a vender como extratos só que a forma de extrato junto a esses órgãos não identificava exatamente o que nós vendíamos e o preço desses produtos caíam enormemente e aí nós criamos documentos para apresentar para eles fizemos uma basicamente exemplos de documentos para que servissem de base para eles construírem uma lista nova de produtos que fossem de craqueamento químico para vender esses produtos purificados no exterior mas o processo demorava demais internamente então isso foi batendo 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 e a empresa acabou vendendo produtos mais normais junto ao mercado mas não era nosso foco o foco era de identificar empresas com alto potencial mas vender açaí com mais uma outra no mercado não fazia sentido para a gente então acabou não indo muito para frente por esse aspecto de barrado nos nossos próprios governos então eu queria saber se vocês nessa linha de frente como que está essa evolução de lista de produtos que existem no mapa e no CGM para que quando for vender os produtos do tipo craqueamento químico de frutas não seja caracterizado como biopirataria o marco eu acho que você tocou num ponto que é o Paulo tocou num ponto importante como uma bandeira amarela para as startups em food o regulatório tem que ser juntamente com a ideia andar em paralelo a inovação em alimentos tem muita coisa que vai mudar por exemplo carne em laboratório não vai ser chamado carne tem que ter um regulatório específico para isso aí, muita coisa vai mudar então, talvez não sei, Criatec foi lá 2006 2007, não sei o tempo mas hoje é 2009 você trabalhou com o Francisco Jardim exatamente o Chico esse regulatório hoje é muito discutido na Europa e nós estamos levando isso a indústria de alimentos está com muito cuidado a BIA com muito cuidado com isso, uma discussão intrínseca ao processo que nós estamos passando hoje, talvez é um outro momento um aprendizado até com um tipo de experiência como a tua posso colaborar um pouco? claro bom, contar um pouco da minha experiência eu acho que o relato do Mark deve ser alguma coisa de alguns anos essa parte do CGEM ele mudou antigamente para se trabalhar com o produto da biodiversidade você teria que ter uma aprovação hoje evoluiu de tal forma que eles desenvolveram uma nova regra e também existe um site em que para você trabalhar com o produto da biodiversidade você só comunica por exemplo eu, Eduardo da Rubens estou trabalhando no projeto tal todos os nossos projetos tanto o Urupum como o Maracujá como o Jabuticaba que são da biodiversidade todos estão registrados lá desenvolvimento de produtos depois a parte comercial eu não consigo responder pelo mapa mas pelo CGEM por exemplo para cosméticos o último da linha da cadeia pagaria para o governo que vai redistribuir isso para as comunidades uma porcentagem das vendas do produto no caso de nutracêuticos por exemplo você tem que registrar os projetos mas por nutracêuticos ser considerado alimento não necessita pagar essa porcentagem agora a parte de alimentos eu não sei mas houve uma evolução sim no CGEM e já está ficando mais claro ainda existem muitos questionamentos muitas dúvidas muita gente reclama mas me parece que está realmente bem mais brando comparado com alguns anos atrás Ok é apenas para tentar me atualizar sobre esse tipo de informação porque ainda existem potenciais startups por lá que eu conheço mas que sempre esbarram tanto faz se for na área de alimentos na área de cosméticos é a mesma coisa é uma dificuldade enorme esbarradas aí no CGEM e no mapa para tentar desenvolver efetivamente no Brasil tecnologia nessa área porque a situação de venda de extratos é uma venda comum não tem um diferencial que a gente vê vende extratos e não sei o que extrato é extrato você apenas coloca uma concentração mediana tem uma padronização e vende mas você chegar efetivamente em compostos puros para vender e poder calibrar equipamentos que dão os nós para fazer a validação de outros o que existe em outros comportos a concentração em outros comportos é um negócio que eu particularmente achei mais mais forte no desenvolvimento tecnológico no Brasil e ainda mais vindo da região norte que é uma diferença gigantesca de mão de obra de qualificação de pessoas e também de equipamentos para poder desenvolver e apresentar esse tipo de produtos mas bom que bom que teve essa evolução e eu espero que apenas melhore ainda mais mas é sempre bom na hora que for fazer algum tipo de produto com essa vertente antes fazer a consulta ao Mapa e ao Segem para saber como que está essa situação para você vender depois porque senão não vai dar certo o que nós não esperávamos apenas aconteceu naquela época a gente foi tentar levou a documentação apresentando estudiam mas o processo não caminhou na mesma velocidade e a gente acabou indo por um caminho que ficou muito tradicional e não foi muito para frente efetivamente esse lado esse ponto do Mark ele levanta uma questão importante para a cabeça do Venture Capital que é o seguinte negócios que tem muitos quebra-molas regulatórios afastam o investidor natural negócio com nenhum quebra-mola ou pouco quebra-mola regulatório a gente acaba ok vamos avaliar por exemplo é fácil pega por exemplo desenvolvimento de fármaco desenvolvimento de fármaco não é para a indústria do Venture Capital então é para a indústria farmacêutica que está acostumada a investir esperar sete oito anos teste clínico A, B, C fazem um, dois, três etc então no Foodtech é importante que o processo é claro você falou um ponto importante tem que ter o regulatório para acompanhar as coisas mas se o regulatório for um regulatório muito cheio de amarras e situações que levam muito tempo para passar pelas aprovações isso vai afastar o investidor então é um ponto pegando o gancho no ponto do mar que é um ponto importante para a gente olhar nesse assunto que está começando pegando o gancho no que a gente está falando eu acho que o grande desafio até como começou o nosso bate-papo acho que o grande desafio após o Covid vai ser realmente o Brasil tentar desburocratizar um pouco as coisas terem uma outra velocidade e eu acho que como startup o grande talvez o grande barato da startup é exatamente não ter o peso da grande indústria é a gente chegar como uma como uma lancha poder encostar mais rápido no pira e voltar pegar mais mercadoria e voltar não precisar do prático não precisar enfim daquele monte de instrumentos daquele monte daquela equipe gigante para fazer aquele navio se movimentar mas para isso a gente de fato precisa desburocratizar a coisa para poder andar eu acho que em termos de estrutura no Ministério da Agricultura mudou muito para melhor nós temos lá um secretário de inovação extraordinário Cleberson Oliveira eu assim eu acho que tem que ter um trabalho conjunto eu sinto isso nos meus relacionamentos principalmente no Ministério da Agricultura tem mudado muito com a ministra a própria Embrapa eu queria ouvir um pouco o Daniel a própria Embrapa com esse viés focado no mercado vai dar uma agilidade em muitas coisas vai ajudar a catalisar essa mudança é uma necessidade não tem volta ou muda ou muda mais ou menos isso nós estamos faltando 10 minutos para terminar Alessandro ver se tem alguém com mais alguma pergunta e a gente pode caminhar um fechamento se alguém quiser mais fala mais alguma coisa não tem acho que podia deixar aberto quem quiser abre o microfone a ideia é o debate o Amaury na Embrapa no Rio de Janeiro um ponto forte é a produção de pesquisa em óleos essenciais acho que você poderia compartilhar um pouco até com o viés do Eduardo se você pudesse falar um pouco Paulo então estou ouvindo aí enfim de fato é uma área bastante importante nossas pesquisas com óleos essenciais aqui na Embrapa em Água e Indústria de Alimentos mas também outras unidades da Embrapa e também em parcerias tanto com outras instituições por exemplo com a UFRJ que a gente tem alguns trabalhos interessantes avaliando tanto os óleos essenciais em termos também de propriedades propriedades funcionais propriedades bioativas na parte de antiimpertensivo antimicrobiano enfim e então realmente é uma questão ainda a questão regulatória é uma questão importante óbvio e a gente tem na verdade até uma participação na Câmara da Anvisa na Câmara temos uma interlocução bastante grande com o Mapa no sentido de sensibilizar para a questão regulatória e é obviamente uma questão o Brasil procura estar bem alinhado com a normativa internacional mas a gente tem dificuldades em termos de principalmente nos protocolos de comprovação que são protocolos extensos de demonstração de bioatividade de funcionalidade enfim dos ensaios in vitro em vivo são protocolos extensos complexos e caros então é realmente isso em todos os compostos voltados para a funcionalidade para a bioatividade e realmente é uma questão que a gente atua junto no sentido de tentar ajudar a Anvisa e o mapa em termos de garantia da comprovação científica mas ao mesmo tempo facilitando a inovação e a comercialização para que a gente não se prenda na questão única e exclusivamente burocrática sem ser na verdade pragmático no sentido de inovação e desenvolvimento do país isso é uma questão fundamental e a gente tem trabalhado no sentido tanto nas pernas no aprofundamento científico mas também participando nesses fóruns regulatórios para ajudar a balizar essas questões maravilha alguém tem mais alguma a Beatriz aqui pediu para as startups falarem o nome deles o site Beatriz ela mandou uma mensagem no privado aqui dizendo para as startups falarem qual que é o nome o site para conhecer um pouco mais está lá no convite mas pode falar aí Rubia Stratos é www.rubian.com.br meu nome é Eduardo Aledo e se precisar o meu e-mail é eduardo.aledo arroba rubian.com.br Bruno e Eduardo Bruno e Felipe posso fazer uma pergunta para o Bruno da Sotili pode lógico para ele falar um pouco da linha que a Sotili tem que eu não entendi direito quais são os produtos se eles têm também hambúrgueres tipo essa fake meat que chamam né hambúrgueres quita carne e se tem mais produtos vindo aí se eles têm alguma ideia de produto novo aí para o futuro e como ele acha que esse mercado vai se comportar daqui para frente opa então vamos lá nós temos hoje são sete produtos na nossa linha sete SKUs isso na linha de supermercado além da linha food a nossa premissa principal da Sotili foi sempre ter alimentos saudáveis sem controvérsos utilizando a economia circular a gente acredita muito nesse mercado bastante mercado principalmente pós isso tudo que a gente está vivendo torcer para isso passar logo hoje nós temos os hambúrgueres e a gente tem um hambúrguer que se assemelha muito aos hambúrgueres tradicionais proteína animal utilizando a fibra a gente resolveu enriquecer ele com fibra a fibra de caju então ele é rico em fibra a gente adicionou ferro nele também então ele hoje entra na linha de superfood ele é rico em fibra ferro e proteína um hambúrguer tradicional hoje você tem uma ideia hambúrguer de fraldinha por exemplo ele tem 14 gramas de proteína o nosso tem 19 a gente está vendo com outros cinco produtos no segundo semestre uma nova roupagem também é isso mais alguma pergunta tem mais alguma alguma se tinha alguma alguma coisa nova vindo aí em breve se tem alguma ideia de produto novo sim estão pesquisando coisas novas isso a gente tem até no nosso contrato com a Embrapa contempla outros produtos a gente lança até o final do ano um nugget de frango um hambúrguer de frango entre aspas utilizando toda a nossa linha plant-based carne moída e até o final do ano entra mais cinco produtos na nossa linha de produção obrigado obrigado você estamos caminhando para o encerramento faltam dois minutos um minuto então eu queria agradecer a todos a participação quem tiver pergunta pode nos encaminhar que a gente responde no dia 26 de maio nós vamos fazer o segundo webinar da série que é como que a transformação digital pode alavancar inovação na cadeia de alimentos tem o apoio da Swissnex da agência de inovação da Suíça e da Ampey e nós vamos trazer uma startup que trabalha com realidade aumentada então também vai ser bem bacana já é um convite para todos no dia 13 agora de maio vai ter um o Foodtech Hub junto com o Consulado de Israel vai fazer um webinar para empresas de Israel com interesse no Brasil então fica todo mundo convidado então o Alessandro obrigado pela coordenação e a gentileza de sempre obrigado Marcelo obrigado Francisco obrigado o Aníbal que teve que sair um pouco mais cedo o Eduardo o Felipe e o Bruno e obrigado a todos que participaram boa noite boa noite pessoal prazer boa noite a todos boa noite boa noite foi prazer bom feriado a todos eu estou vendo eu estou vendo no chat ali estavam pedindo as informações se não me engano minhas e do Bruno né só dizendo o Felipe eu mando para eles quem manda manda para o Alessandro a gente manda eu tenho todo aqui para a gente organizar aqui combinado pode ficar tranquilo aí maravilha gente obrigado hein obrigado gente boa noite a todos valeu obrigado tchau